Deixa eu ler aqui que eu tinha... Alguém tinha te pedido uma piada aqui. Onde é que tá? Enquanto isso eu vou dizendo de malandro. Malandra é a mulher invisível. Ela tá pros outros e o marido dela nem vê. É verdade isso. Ó, olha aqui, cara. O Cláudio. Cláudio André. Ah, cara, fechou de novo aqui, cara. Vai contando outra aí. Tu sabe qual é o... O inseto, o bichinho mais magro do mundo? O inseto mais... O bicho mais magro do mundo? É o inseto, é o... É o bichinho mais magrinho. Ah, sei lá, pernilão. Não, não, é o piolho de peruca, né? Piolho de peruca? É. Por quê? Ele chupa, não sai nada de sangue, né? Pra ele comer. Boa, cara, boa. Vai lá, Carines. Vai que é tua. Agora o problema é teu, cara. Não tem mais nada aqui, ó. Fechou tudo aqui, minhas páginas aqui. Não tá funcionando a internet, Alex? Ou tá? Tá funcionando a internet, então o Rogério Alves aí tá com probleminha. Você tem, ó, viu? Tem um ditado que diz mais vale um passarinho na mão do que ficar pai aos 18 anos. É ou não é? Muito boa. Olha aqui, ó. Ângelo... O Ângelo tá falando o seguinte, ó. Faleceu o Harold Hems. Sabe o que é, Alex? Harold Hems. Sabe o que é, né? É do Caça Fantasma. Era um cagão. É, bota uma foto dele aí pro pessoal ver, Alex. Agora te peguei, né, meu? Ah, não. Vai no Google. Até o finalzinho do programa tu vai conseguir fazer isso aí, cara. Tem no Facebook de hoje. Barbada. O cara foi uma estrela. E olha aqui, a Carla Pablo está offline na TV pela internet. Quem tá falando aqui é a Carla Horn lá de estrela. Ah, caiu fora, então. Então caiu fora. Caiu fora. Fora. Ô, tu sabe que tem um... Oi? Já reiniciou, então dá um F5 lá, Carla. Dá um F5, né? Bota pra dentro. Isso. Aí tu sabe que eu tinha um pastor, eu olhei na televisão, e o pastor disse veementemente, mente, mente, né? Ele botou assim, ele falou, eu, no sermão dele, eu, todo mundo sabe, eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro e tudo, mas eu sempre penso no próximo, né? No próximo carrão, no próximo apartamento, no próximo iate que eu vou comprar. Boa. É verdade. Olha aqui, um abraço pra quem tá assistindo o programa e tá no Twitter aí, cara. Quem não sabe, o Twitter do programa é semnocalnh, arroba, né? Semnocalnh. Manda ali abraço, beijo, recado, crítica, sugestão, que a gente lê aqui ao vivo no programa. Vamos finalizar. Oi? Olha aí, cara. Ah, mas já tava sim, Alex. Ah, mas ele tá novo ainda, comparado com nós. Não, bota aí, vê se tu acha aquela. Aí, ó, esse aí era do tempo dos caça-fantasmo, né? Ah, faleceu hoje, então. Muito obrigado pela técnica aí. Ontem, né, ele faleceu, né? Então tá, morreu aí o cara que fez os caça-fantasmo. Valeu, Ângelo, aí, pela contribuição no programa. E a partir de hoje nós temos esse recurso de botar fotos novamente no programa, isso é muito bom, né, cara? Tu sabe pra quê que, assim, quando um casal vai pro rala e rola, né? Na hora de ir, um tira a roupa do outro, né, bacana e tudo, sabe? Sim, sim. E depois que fizeram o rala e rola, um não põe a roupa do outro. É, cada um põe a sua, né? É. Tu sabe pra quê, né? Não. Porque depois de botido, ninguém te ajuda mais, né? Contar por dia, é verdade. Nós tomamos uma multa-multa agora, toda vez tem duas multas. Uma no começo do programa, uma no final e assim nós vamos, né? Tu sabia que se o Papai Noel morrer, ele não vai mais estar entre nós, né? As piadinhas dele de internet, né? Não, não, eu fui me apazido, umas piadas novinhas, aquelas curtinhas, né? Um abraço pro Josué Fachini, grande abraço aí, Josué Fachini assistindo o programa. O Éder, Enica, o Rogério Alves, deixa eu mandar mais abraço aqui. Gustavo Dalmédico, a Keren, o Jonathan Corrêa, a Nelza e o Carlos Bomer. Muito obrigado aí pela audiência aí no Facebook e... Tu sabe que o Oswaldo perguntou pro Inácio, tu, tu, tu sabe onde fica a escola pra cago? E aí o Inácio disse, mas tu chacaqueja também, pra que que tu vem aí na escola? Muito boa, hoje tu falou um nome de uma das, do pessoal da família dos alemão, que é a Lourdes, a Lourdes tu quase não conta piada, né? Não, a Lourdes, ela é mulher do Inácio, né? Sim, quantos anos tem assim o Inácio, o Luviso? O Inácio tem em 59. 59. Inácio. O Oswaldo já tem em 62, né? E a Vilma, que é a mais velha, ela faz 69. Ela faz 69. É, ela faz 69, de vez em quando, não sempre, né? Não sempre ela faz 69. Sim, e a Lourdes? A Lourdes era um pouco mais jovem, ela tem 91. Pai, a verdade, a Lourdes é velha. Conta uma piada da Lourdes aí pra nós. A Lourdes, ela chegou na Vilma e disse assim, Vilma, ontem de noite eu fiz sexo com o meu marido, né? E eu fiz uma coisa diferente, né? Eu sempre, eu nunca botou a mão por baixo pra ver como é que era o pijão, né? Eu botou a mão por baixo os cocôs bem geladinho, né? Olha que coisa maravilhosa. Faz tu isso também, Vilma? Eu não. Lourdes, tu é louca? Eu não vou fazer isso. Faz, de noite eu faço pra cima do ralho e rola, tu bota a mão por baixo, tu vai ver? Quentuxo na frente e os cocôs geladinho. Você erra, mas vai por mim. No outro dia se encontraram e a Vilma, tu não é minha amiga toda inchada. Assim, Lourdes, tu é chata, tu não é minha amiga. Mas o que que eu ouvi contigo? Não, de noite eu fui pro Areirola com o Oswald. E aí eu boto a mão por baixo assim, senti quentuxo na frente e eu disse, olha ali, ó. E os cocôs geladinho que nem o Inácio, ó. E aí tudo é outra, né? Olha aqui pelo e-mail. Pablito, essa minha página no Facebook não é minha. Eu não sou eu. Provavelmente é fake. Vou abrir processo. Eu descobri o Jorge, que através do e-mail, produção, fez uma pesquisa aí violenta atrás. Fizemos ali, ficamos na parte chamada da mente. Quanto tempo nós ficamos ali naquela pesquisa? O quê? Uma meia hora? Não, deu? Deu? Deu isso? O malandro também é o ex-presidente Lula, né? Ele ia manicure e ele começava 110%, né? Claro, pra fazer as unhas, né? 10% a menos, né? Tá bom, ô Grisado. Olha, o programa tá chegando ao fim e eu tenho que mandar mais um abraço aqui pra Cristiane. Nossa, que é teu parente, ó. Cristiane? Crist... Ué, ué, onde é que eu li aqui, cara? Idlewine. Cristiane Idlewine é minha prima lá de Estrela também. É, isso aí, ó. Cristiane Idlewine. Gente finíssima, Cristiane Idlewine. O que quer dizer Idlewine? É, olha, seria... Idle, seria... Bem traduzido, seria... Aquele mesmo cantor, Billy Idle. É, seria velho, Idlewine, vinho velho, vinho velho, vinho envelhecido, não vinagre. Então, Idlewine é um bom vinho. É um bom vinho, não um vinagre. Sim, sim, entendi, é um vinho ali que tá... É um vinho que tá Idlewine, né? É um bom... Vinho curtido. É curtido, exatamente. Vinho curtido. Um abraço lá pra Cristiane Idlewine. Aquele vinho que tu toma e tu chacoalha assim a taça contra a luz. Tá uma cheiradinha. Faz um AK, né? Pra tomar um vinho, cheira. Tira, tira a tampa, lambe, manda... Uma vez eu fazia isso, né? No restaurante... Uma vez eu fazia isso. É, uma vez eu fazia isso. Pediu, dá um vinho. Qual é o teu? Não, tem chá todo e vale tomar nos pregos, né? Aquelas chá todas, né? E aí eu pedi o vinho e o cara trouxe, né? Já veio do lado, no pano todo, né? Xadrez branquinho, assim, né? Ele botou aquele vinho, chacoalhou dali, abriu, fez... E botou um pouquinho numa taça que chegava a me olhar do outro lado, assim. A gente viu que cristal cica, né? Aí eu olhou o vinho, daí ele disse, agora do chacoalha... Cheira primeiro. Eu cheirou. Agora chacoalha. Cheira de novo. Aí tu tem que vir... Ele tem que descer aos poucos pelos lados do vidro, do copo, assim. Uma gordura. Cheirou de novo. A saudade dele falando é a saudade dele. E daí eu fui... Eu fui tomar o colo, mas que vim bem ruim ali. Pode levar, porque isso aqui é muito ruim. Deixa eu experimentar de novo. Daí eu tomo metade da garrafa, senão gostou. Pode levar de novo. Pode levar de novo. O Josué Fakini. Fala pro Canizio contar uma piada de sogra. Sogra. Sogra é o seguinte, né? Clássico, né? Clássico, né? O... Ele tá inventando agora. É, tem que sair, né? O sogra é que nem sempre. Eu sempre conto o osso e da Vilma, né? Mas a sogra, ela tava... Não, eu vi a sogra que eu não lembro nenhuma. Não vai lembrar. Faz parte, isso aí, isso aí. É, a sogra tem poucas piadas de sogra, né? Pois é, a gente podia criar a sogra do... É porque eu não queria roubar, né? Porque quem contava piada de sogra é o Paulinho e Charia, né? Mas copia uma dele. Eu vou copiar uma dele. Copia uma dele. Mas sabem que a minha sogra gosta tanto de mim, que ela fez uma casa encostadinha na minha, de frente, assim. Pim, peti. Ela quer ficar bem juntinho de mim, né? E aí minha sogra já faleceu, mas eu enterrou ela de cabeça pra baixo, assim. Se cavocar, ela sai lá do Chapão, né? Se cavocar, vai demorar, né? É, vai lá no Chapão, porra, porra, né? Então, tá, gurizada, quem ganhou o DVD foi o... Como é que é? Henrique, né? Feio, né? Henrique Feio. Henrique Feio, da Promax. Isso, pode vir buscar aqui, Henrique. Vamos apoiar, né? Na rua Santa Sofia, número 140, aqui no bairro Ideal. Pode vir durante o horário comercial, pode vir. Pode até vir participar, um abraço no programa aqui. Isso, pode dar um abraço à gente aí, cara. Já trazemos o Checão do primeiro, a mensalidade, né? Checão. Isso, já traz a primeira parcela. Traz a primeira parcela, né? A primeira parcela, não podemos fazer bem reduzida. Eu vou contar, assim, o Henrique Fai, nós trabalhávamos chundo, né? 1937, não, brincando. Bom, 87, por aí, nós trabalhamos juntos e viajamos pelo Estado, por Santa Catarina, Blumenau, e eu fui meter e trabalhar em calçado, não é o meu forte, né? Mas eu tive o prazer de conhecer esse menino que era oriundo lá de Feliz, daquela região ali. Gente finíssima. É na Feliz ou em Feliz? Não, é na Feliz. Em Feliz é uma pessoa triste, né? É em Feliz. Eu nasci em Feliz. Em Feliz eu nasci triste, né? Eu nasci na Feliz, né? Tá certo. E uma vez eu fui visitar um cliente na... É na cidade de Feliz. Fui visitar um cliente em Calas, na Feliz, e a visita era, vamos dizer, na 9 horas, mas chegou 8h32. E aí eu tava sentado dentro do alto, e era depois de uma chanta bem boa que eu tinha comido. Dentro do alto? É, dentro do alto, né? Sentado ali, daí um pouco fez buco, buco, buco aqui, né? E o Solid se misturou com o Rick, e o Rick dos dois queria evacuar. E a pessoa, o que eu vou fazer agora? Olha, eu tava escrito rádio, né? Rádio Viária. Eu fui lá. Tava rádio Viária lá, aquelas duas portinhas vai e vem, né? Uma ocupada, eu fui na outra, né? E no que eu sentou assim, o cara diz assim, e aí, como é que tu tá? Eu tô bem, eu disse. E aí, o que que tu tá fazendo? Eu disse, eu tô cacando, eu disse. E aí, um pouquinho, só um pouquinho eu vou te ligar depois, que o cara do relato responde tudo que eu falo. Ele tava no molecular falando, né? E aí, eu tava respondendo pra ele, que bobaião, né? Olha só, cara, eu não prestei atenção, eu tava lendo um negócio aqui, desculpa aí, canizo. Mas o programa chegou ao fim, então. É. É tu que termina o programa. Não, então tá, terça-feira que vem eu estou de volta, às 20 horas, nesse Bate Canal aqui. E fique na programação da TVN. E a reprise desse programa aqui? A reprise desse programa vai ser sábado, 19h30, não perquem. E do programa de quarta vai ser às 19h30 de domingo. E sexta-feira, o programa de sexta-feira vai ser à meia-noite de domingo. Exato. Lembrando que amanhã teremos a participação da banda Four Kings. Sabe o que é Z Four Kings? Four Kings é reis. Exatamente, quatro reis. Amanhã estarão aqui no programa lançando algumas músicas e falando do seu trabalho. Afinal de contas, esse é um programa que dá espaço para as bandas, grupos e tudo mais. Um grande abraço pra vocês. E fique na programação da TVNH. O Alex é o maior operador da Globo. Que hora é o jogo do tremo, cara? Olha ali as letrinhas, ó. Olha ali, rapaz. Mas ó. Eu tô lá, não, não tô. Não botou o nome do canizinho ainda, né? Participação especial ali embaixo. Bota assim, ó. Participação nas terças, canizinho. Exatamente, bota. Vai botar assim. Valeu, tchau. O meu assento no I ali. É uma par... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri